Música Plantão do programa Ronda Gerais com informações sobre o Covid-19 em Montes Claros O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros enviou uma nota no início da noite deste sábado, 18 de julho informando que o óbito de uma criança de 7 meses foi confirmado como positivo para o Covid-19 Foi coletado o material para exame no último dia 16 de julho O resultado saiu na tarde deste sábado e confirmou a suspeita aumentando para 11 o número de óbitos positivos para a Covid-19 A nota informa ainda que o setor entrou em contato com a família para orientações e devidas providências Neste sábado, mais 10 casos foram confirmados para a Covid-19 na nossa cidade aumentando para 734 o número de casos em Montes Claros Outras informações sobre o trabalho de prevenção ao Covid-19 a qualquer momento em nossas redes sociais Rafael Bicalho para o Plantão do Ronda Gerais Música Música